Pensa, Ayrton limpou bonito pra fazer, Figueirense 1 a 0. O Figueirense outra vez no ataque e Ayrton vai aparecer de novo, agora com oportunismo, depois do escudo de Balduíno. Figueirense 2 a 0. E adivinha quem vai marcar mais um? É ele mesmo, Ayrton, agora entrando livre e driblando o goleiro pra fechar o placar. Ayrton classificando o Figueirense 3 a 0. Figueirense 3 a 0.